Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo para o canal com as novidades aqui para vocês da Alice Fashion que trabalha aqui com a grande variedade em vestidos, blusas. Vamos conferir comigo os valores, tudo direitinho. Olha só, gente! Vestidos viscolinho de apenas 30 reais. Também tem um vestido curto, como vocês estão vendo passar, em viscose. Fica no valor de 26 reais. É o tamanho GG. Vestido curto em viscose GG de apenas 26 reais. Vestido midi viscolinho fica de 30 reais, certo? Aí tem estampado, tem liso, tem vários modelos maravilhosos que com certeza aí na sua cidade vai ser um sucesso e um arrebento de venda esses lindos vestidos aqui da Alice Fashion. Ela também tem uns vestidos longos que a gente vai mostrar aqui para vocês. O vestido longo fica no valor de 40 reais apenas. Olha só, gente! Esse é o modelinho longo. Tem ele liso, tem estampados, tem vários modelinhos. Fica no valor de apenas 40 reais o longo. E blusas, ela tem vários modelos e vários valores. Tem de 15 reais, tem de 18 e tem de 20 reais. Certo? Tem esses três valores. Aí depende do modelinho. A parte de 15 reais, ela já tem blusa, né? 15, 18 e de 20. Aí tem lisas e também tem estampadas. E olha como elas vestem muito bem, né, gente? Lindas, maravilhosas. E o bom porque a entrega dela é super garantida. Aqui é parceirona do canal. A gente já conhece ela. Ela entrega tudo bem direitinho. E ela é um amor de pessoa, viu, gente? Ela tem muito bem um cliente. Só vocês entrarem em contato e fazerem o seu pedido. O WhatsApp de venda dela é 819-9535-5057. Setor Amarelo, Rua N, Box 79. E também no Calçadão, Setor Verde, Rua D, Banco 102 e 103. O estragando a loja, Arroba Alice, Adeline Fashion. Certo? Eu dou um clientezinho aí. Salve o contato. Entre em contato com ela e faça o seu pedido. Porque eu sei que vocês vão amar a mercadoria dela. Se gostaram do vídeo, deixa o likezinho. Deixa o comentário. E com certeza é um prazer ter vocês com a gente. Compartilha com as amigas, amigos, família. Ficam todos com Deus. Boas compras e garanta o seu estoque aí com Alice Fest, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!